Fala galera, eu sou Eduardo Azeredo, está começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador e hoje eu vou falar sobre um erro que é extremamente comum, tanto de alunos avançados quanto de alunos novatos em relação ao acionamento de gatilho, uma coisa sutil, mas que provavelmente você também faz Se liga Então galera, antes, deixa eu ligar o anti-mimimi, a arma já está vazia, carregador vazio pelas condições de segurança, mas usei com total segurança do armamento Seguinte, qual é o problema que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente fala em acionamento do gatilho, a gente tem uma série de coisas Já fiz vídeo sobre gatilhada, por exemplo, vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada Tem um detalhe que muita gente não faz, não segue, que é já manter o dedo tocado, encostado no gatilho Seria isso aqui, principalmente em tiros repetidos, você dá um, dois, três, vários tiros repetidos O dedo já está tocando no gatilho, mesmo que seja um tiro isolado, o dedo já está tocando no gatilho Então quando você vai acionar, você simplesmente tira ali a falguinha, quando tem, tira ali a falguinha e já pressiona Você vê que a arma permanece imóvel Quando a gente não segue isso, o erro é justamente esse aqui, de manter o dedo afastado do gatilho Quando a gente não segue isso e aciona dessa forma, olha a resultante que a gente tem Eu não vou forçar, tá gente? Isso é normal Viu que o cano deu uma dibicadazinha? O cano deu uma descidinha, foi até sutil O cano deu uma descidinha, vou fazer de novo Ó, uma descidinha aparentemente sutil, a gente está falando aqui, sei lá, de 3 graus para baixo Só que tem um detalhe, se você olhar 3 graus de cano para baixo a 5 metros Você está tirando mais ou menos uns 40 centímetros do alvo Se você estiver falando em 10 metros, você está tirando 1 metro para baixo do alvo Ou seja, um tiro que era para acertar na linha de 1 metro e 40, vai acertar no chão, mais ou menos Então é uma sutileza, como eu falei, é um detalhe Mas que se você não seguir, se você não tiver a atenção de manter o dedo sempre tocando o gatilho Especialmente usando o reset do gatilho Já fiz vídeo sobre isso também Quem ainda não viu, dá uma olhada lá no vídeo sobre reset Explicando o que é o reset e a sua importância Você já tocando o dedo no gatilho, você consegue ter um controle geral de acionamento e de estabilidade da arma muito maior Você consegue agrupar os seus tiros justamente por causa desse detalhe, dessa sutileza que eu estou passando agora para vocês Então agora vamos fazer o seguinte, vamos ver isso com fogo Que com fogo fica muito mais explícito, muito mais claro E vocês conseguem ver o quanto é gritante, especialmente em cadência, você atirar já tocando o gatilho ou sem tocar o gatilho Bora! Vamos lá galera Agora a título de demonstração, eu vou dar 3 disparos para vocês Mantendo o dedo no gatilho, tá? Usando o reset Reparem a estabilidade da arma, esse é o ponto principal E depois eu vou dar 3 disparos tirando e colocando o dedo do gatilho Tá? Vamos lá Vamos atirar a porra Eu imagino que tenha dado Parou aberto Antes que perguntem, alguns vão ficar com curiosidade Essa aqui é uma Grand Power K100 Já tem vídeo dela Eu vou colocar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada Dá uma olhada antes em câmera lenta nos disparos Para vocês repararem a questão relacionada à estabilidade da arma Bora! Então ficou bem explícito aí para vocês, né? Eu acho que deu para ver bem o que diz respeito à estabilidade do tiro Como eu falei, é uma sutileza você manter o dedo no gatilho e pressionar Ou você tirar e colocar, tá? Isso em tiro em cadência Mas, reforçando, eu vou fazer mais uma demonstração agora para vocês Mas falando, trabalhando só com o primeiro disparo Eu vou fazer só o primeiro disparo Eu quero que vocês notem o primeiro disparo Iniciando já com o dedo no gatilho E o primeiro disparo com o dedo fora do gatilho Reparem a movimentação principalmente de ponta de cano da arma Bora! Talvez, para alguns de vocês, olhando aí as imagens Especialmente em câmera lenta Vendo aí o resultado grosseiramente diferente Talvez fique imaginando Ah, o Edu está forçando, né? Gente, não estou forçando Por incrível que pareça Até convido todos vocês a testarem isso Testa aí Vocês vão ver que é assim, tá? No primeiro disparo dá menos diferença Mas, do segundo em diante, principalmente O tiro vai se perdendo completamente, tá? Justamente por essa sutileza do dedo já tocando o gatilho ou não Agora eu vou mostrar para vocês a diferença com um tiro isolado O primeiro disparo, tá? Para vocês verem aí um confronto de imagens E depois a gente vai para as considerações finais Bora! Munição no chão Vamos pegar, né? Que está caro Então, galera É essencialmente isso que eu queria mostrar para vocês Como instrutor Eu vejo essa situação acontecer Com uma frequência gigante Vocês não tem noção Do quanto, tá? É extremamente recorrente Esse erro Isso a gente pode chamar de erro mesmo, tá? É uma boa prática É ideal Que o dedo já esteja tocando o gatilho, tá? Justamente para economizar tempo Poupar etapas E levar ao disparo De forma mais linear Mais fluida E mais rápida, tá? Algumas pessoas vão ficar com dúvida Relacionada, por exemplo Ah, Edu Eu estou fatiando a minha casa Estou verificando Se tem alguma ameaça Dentro da minha casa Já devo ficar com o dedo no gatilho Porque vai diminuir o tempo de resposta, né? Diminuir o tempo de interpretação O que pode ser excelente E que pode ser uma merda, tá? Porque se você fizer uma interpretação errada, por exemplo Você viu um vulto E subitamente apertou o gatilho Aí depois você descobre que aquele vulto Era um familiar seu, tá? Infelizmente As margens de erro existem Mas também tem a contrapartida Se aquele vulto era uma ameaça Apontando uma arma para você Você atirou antes dele, tá? Então tem os prós e contras Esse aspecto diretamente Está muito relacionado ao controle emocional De você ter ali a aptidão A inteligência emocional De interpretar aquele vulto Se é uma ameaça ou não Então assim, mas isso é tema para outro vídeo Isso é tema para algum curso De defesa domiciliar Que você tem a oportunidade de fazer Inclusive comigo Já deixo aí o convite Dá uma olhada lá no Papodeatirador.com Barra cursos Toda a grade de cursos que eu dou O calendário e tudo mais Isso é matéria de curso Não é tema para falar em 10 minutos É um assunto que a gente precisa testar Experimentar na prática Várias coisas Para a gente chegar Num nível de resultado Mais potencializado Beleza galera? Então É essencialmente isso Que eu queria passar para vocês Faz uma diferença grosseira Uma coisa extremamente sutil Que a gente faz Um erro que a gente comete No nosso dia a dia Eu antigamente Sei lá 10 anos atrás 8 anos atrás Eu cometia esse erro Com uma frequência gigante Não percebia E muitas das minhas gatilhadas Vinham desse Distanciamento do dedo Em relação ao gatilho Tá? Então Pratiquem isso Tentem utilizar o reset do gatilho Eu já fiz vídeo sobre isso Vou colocar o card aqui em cima Tá? Deem uma olhada Toda a questão relacionada Ao reset do gatilho É muito importante você ter Esse controle Pleno do acionamento Para você garantir Um melhor resultado de disparo Beleza galera? Então é isso Agradecer aqui o pessoal Do Clube do Atirador Que me recebeu super bem aqui Tenho instrução Nesse sábado Aqui de Porto Velado Defesa Urbana Porto Velado E sempre bom voltar aqui O clube está com uma estrutura Renovada sensacional Há muito tempo que eu não vim aqui Eu estou surpreso Com a estrutura Que eles estão apresentando aqui O clube está de primeira linha Tá? Então Quem estiver aqui na região de Salvador Venha visitar o Clube do Atirador E galera É isso Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Compartilhar O vídeo com os seus amigos Em todos os grupos de WhatsApp Se torna membro Ajuda pra cacete Tá? Se você não for inscrito Obviamente Se inscreve aí no canal Tem muita gente que assiste E não se inscreve Assiste repetidamente Vários vídeos E não se inscreve Então Não esquece Já clica aí No inscrever-se E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho